...mando no último testemunho. Pra variar, começou na brincadeira. Fala sobre o Portugal, né, meu senhor? Vamos lá ver como é que é, se não é, tem bigode não. Júlio se afasta, mas volta e faz uma revelação. A última, 12 horas antes de morrer. Se essa noite eu sonhei com... Um negócio assim, parecia que o avião cair, não sei. Ouça de novo, em 5 segundos, a última previsão de Júlio. Se essa noite eu sonhei com... Um negócio assim, parecia que o avião cair, não sei. Até amanhã. Até amanhã. Um negócio assim, parecia que o avião cair, não sei o avião cair, não sei. Um negócio assim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL